Lembro que te vi caminhar, já vi um brilho no olhar E junto com o sorriso do céu, o teu olhar vem contra o meu E o meu dia se fez mais feliz, mesmo sem você perto de mim Oh, bem longe de mim Eu fico o tempo todo a imaginar, o que fazer quando te encontrar Mas se eu fizer o que nós viver, será que é capaz de me entender Mesmo se não for eu vou tentar, vou fazer você me lutar Por isso eu tinha que te dizer Me namora, mas quando eu saio sei que você chora E fica em casa só contando as horas Reclama só do tempo que demora Abra os braços, vem e me namora Eu quero dar ação ao sentimento Mostrar que é lindo o que eu sinto por dentro Beleza essa, cante e canta agora Abra os braços, vem e me namora Oh, 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 oh